Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, eu sou o Igor e hoje eu vim trazer pra vocês 5 defeitos dos polos. Por que eu tô falando dos polos? Porque esses defeitos servem para os polos 9N, 9N3, 9N4, esses polos antes do polo TSI, né, desse modelo mais novo. Então, são defeitos que englobam essas plataformas, vamos dizer assim, né galera? Bom, peço pra vocês se inscreverem no canal, pra vocês deixarem um like no vídeo, dá uma força aí pra gente. Você gosta de polo? Você caiu aqui por causa de polo? Já fizemos vários conteúdos com esse carro, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, vamos lá, primeira coisa, são 5 defeitos e eu peço pra vocês assistirem o vídeo completo porque eu deixei por último a cereja do bolo, que eu acho que é o defeito que mais incomoda aí no dia a dia. Vamos lá. Primeiro defeito, é um defeito que eu já venho reclamando há algum tempo que são os ruídos internos, exatamente. Galera, esse carro, assim como todos os carros da Volks, né, pelo menos os carros da Volks mais baratos, né, Voyage, Saveiro, Gol, enfim, esses carros assim fazem muitos ruídos internos. Barulhos de suspensão, de borrachas, até alguns barulhos de acabamento também, isso incomoda demais no dia a dia. Por mais que o polo seja um projeto europeu, talvez, até por isso, esse carro tem tantos ruídos, né, porque como ele é um projeto que foi feito pra lugares desenvolvidos, nossas ruas aqui não ajudam, não. Então, talvez isso faça com que esse carro tenha tanto sofrimento com ruídos internos, de, enfim, generalizados, né. Tem barulho de suspensão, barulho de coxim, de borracha, de acabamento. Então, assim, isso não é porque o carro tá ruim, o carro tá usado, tá precisando. Não, galera, a manutenção do carro tá em dia. Faz barulho mesmo, entendeu? É barulho, assim, que qualquer polo que você ande, você vai perceber, velho. Isso incomoda demais, assim, principalmente no dia a dia, pra quem usa muito o carro e tal, né, são coisas que realmente, você vai falar assim, nossa, mas que coisa esses barulhos, né, e realmente incomoda. Bom, o segundo defeito desse carro é esse material desse painel aqui, ó. Isso aqui vira uma gosma preta, sabe? Um negócio, tipo uma cola, galera, que você passa o dedo assim, ó, o negócio gruda na sua mão e nem detergente tira. Cara, é um caos, é um caos. Aí você tem que desmontar isso aqui, aí ou você manda pintar, ou você troca a peça, ou você descasca ela toda, ou você, igual no meu caso aqui, eu tirei com acetona, né, desmontei essa frente aqui toda. Velho, meio dia de serviço pra fazer isso tudo, desmontar isso aqui e montar. Aí tive que dar um ban de acetona, acetona tira, tá? Aí depois passar silicone, porque ele fica um pouco, um pouco desbotado quando você passa acetona, né, mas dá um trampo, velho. Dá pra resolver, mas dá um trampo, sabe? Isso aí acaba incomodando. E, de novo, qualquer polo desse desenho de interior aqui, que tem esse material, ele vai ter esse problema, né, velho? Talvez nem tanto no 9N4, porque o 9N4, ele vem até com painel prateado, parece que eles fizeram uma pintura melhorzinha nesse polo. Não tem tanto esse problema, mas esse polo, o 9N3 e o 9N, principalmente, eles dão muito esse problema desse negócio aqui, que incomoda demais, velho. E fica, tipo assim, você tem que mexer, velho, porque fica parecendo que o carro tá acabado, sabe? É um negócio que fica aqui toda hora, você olha e tal, e você fala assim, não, velho, não tem como ficar desse jeito, não. Então, isso aí é uma coisa que incomoda muito, beleza? Bom, o terceiro defeito que eu coloquei aqui é os bancos. Mas o que eu quero dizer com os bancos? Galera, eu ainda não tive esse problema, mas pra fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa, né, eu pesquisei sobre as coisas que os principais donos de polos reclamam, né? As coisas que a galera mais reclama, algumas coisas eu tive, outras coisas não. Então, isso, esse problema dos bancos descosturarem, nossa senhora, descosturarem, os forros de porta descosturarem, são problemas que eu não tive nesse carro aqui, mas que eu vi várias pessoas reclamando. Então, obviamente, eu fui felizardo, vamos dizer assim, né? O nosso não deu esse problema, mas, cara, muita gente reclama desse carro, abre essas costuras aqui, ó, fica tudo descascando, as costuras, os bancos abrem, aí você fica vendo a espuma e começa a soltar um pozinho e vira um caos, vira um caos e aí você tem que pagar pra refazer a costura e geralmente é um trampo que vai beirar mil reais. Então, isso aí, velho, se o seu polo der esse problema, vai ser meio chatinho de resolver. De novo, talvez, né, você dê sorte de o seu polo não dar esse problema. Foi o que aconteceu com a gente aqui. O nosso, até então, não deu, né? Mas, geralmente, a galera reclama aí. Nossa, que buracão ali, velho. Geralmente, a galera reclama bastante disso aí, beleza? Bom, o quarto problema desse carro é um negócio que... É, tá, beleza, talvez não seja um problema, assim, porque eu coloquei o espaço interno. Galera, esse carro não tem o espaço interno muito bom, pra ser sincero. Aqui na cabine, na parte da frente, pro motorista e passageiro, é até ok, mas daqui pra trás, incluindo o porta-malas, é muito pequeno, velho, é muito pequeno. Eu não indico o polo hatch pra quem tem família grande, cara, pra quem tem filhos e tal. Isso aqui, o polo hatch é mais pra quem não tem filhos, um casal e tal. Dá pra se virar legal. Mas, pra quem tem família e precisa carregar as coisas e tal, já complica bastante. Eu já aconselho você a ir pro polo sedã, que tem mais espaço interno. Aqui atrás é bem apertadinho, né? Nós fizemos uma viagem há pouco tempo nesse carro, foram duas pessoas aqui atrás. Cara, mas, nossa, eles foram encolidinhos, principalmente que eu uso o banco bem pra trás, que eu tenho 1,80m. Então, quem sentou aqui atrás de mim, velho, foi bem apertadinho. Isso incomoda, assim, de um grau que a galera reclama bastante, tá? Então, isso aí é um ponto. Bom, o quinto defeito desse carro é também um defeito que eu não considerei, assim, que me atingiu, porque esse carro realmente não deu esse problema, mas é uma coisa que eu vi muitos donos de polo reclamando, é defeito de parte elétrica. Galera, muita gente reclamou que o polo dá defeito de parte elétrica. Graças a Deus, eu não tive esse problema, perfeita a parte elétrica desse polo aqui, mas, de novo, não foi uma, nem duas, nem três pessoas. No fórum do polo, velho, você joga lá a parte elétrica, sai uma lista gigantesca de gente falando a parte elétrica do polo é problemática, a parte elétrica do polo é problemática, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o único problema de parte elétrica que tem nesse carro são as luzinhas do brake light, que elas são LEDs, aí, tipo assim, elas queimaram algumas. Só isso, mas de resto funciona tudo, entendeu? Então, eu não posso, eu, particularmente, não posso reclamar, mas eu tô aqui contando pra vocês que, por acaso, se você decidir comprar um polo desse aqui, você pode ter esse problema, entendeu? Então, assim, é uma coisa que pode te incomodar aí. Bom, então, esses foram os cinco defeitos, né? Mas, vocês lembram o que eu falei lá no começo do vídeo, pra vocês assistirem o vídeo até o final, que eu tinha uma coisa importante pra falar? Esse, então, é um motivo extra, que só vocês vão saber, que só vocês que assistiram o vídeo até agora, vão ter conhecimento. Galera, esse carro, ele tem um problema com essas portas. As portas, em geral, do polo, todas as portas, com exceção do capu, portas laterais, as duas, né, dos dois lados, e o porta-malas, eles têm um problema de... uma sucção automática, sabe? Por exemplo, você começou a fechar, ela puxa. meu sogro apertou o dedo nessas portas, ele foi empurrar a porta assim, ó, só que na hora que tava quase fechando, ela, puf, fechou de uma vez, amassou o dedo dele. Nossa, mas ele passou aperto, viu? Nossa, sentiu muita dor. E, assim, essa aqui do motorista, com esse tempo de chuvoso que tá aqui e tal, parece que molhou ali a fechadura dela. Cara, nós estamos tendo que fazer muita força pra fechar e pra abrir. Aí, na hora que ela tá quase fechando, ela fecha de uma vez. Então, você tem que ficar esperto ali, porque senão você fecha, você esmaga seus dedos ali nas portas, velho. Isso é uma coisa que dá em todo polo. Então, assim, muita atenção com isso, liguem os alertas quanto a isso, senão vocês vão acabarem machucando aí as pontas dos dedos, vai apertar, e tem casos que a pessoa perde até a unha, né? Então, toma muito cuidado com isso, galera. Muita atenção, principalmente você que comprou o carro há pouco tempo, ainda não tá acostumado e tal. Toma muito cuidado com isso, que eu não quero que você se machuque, beleza? Bom, galera, você quer ver vídeos de qualidades do polo? Porque falando assim, parece que o carro é horrível, né? Mas não é não. O carro é muito bom, ele tem defeitos como qualquer outro, mas de forma geral, ele é muito bom, né? Tanto é que nós temos um, né? Isso tudo que eu tô falando, a maioria das coisas que eu falei nesse vídeo, eu já sabia antes de comprar. Mesmo assim, eu comprei. Isso não vai te fazer deixar de comprar o carro. Mas é aquele negócio, né? Informações nunca são demais, né? Então, eu trouxe essas informações pra vocês ficarem cientes. Agora, vocês querem ver no que esse carro é bom? Em tudo que esse carro é forte? Velho, dá uma olhada aí, só você jogar Polo Superfast aí no YouTube, ou você dá uma revirada aí no canal. Tem vários vídeos. Inclusive, eu fiz vídeo arrumando esse painel aqui. Se você tá com esse problema aí, você vai ver aí como é que eu fiz. Tá bem legal, velho. Tenho certeza que você vai gostar. Ou mais, inscreva-se no canal, dá uma força aí pra gente. Tem dois vídeos por dia aqui. Tem vídeo novo todos os dias. Dá uma força aí, porque conto muito com o apoio de vocês aí. Fechou, galera? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nosso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.